Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como o sinal que tu estás neste lugar Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim Quando estiver em frente ao mar E não poderes atravessar Chama este homem com fé Só ele abre o mar Não tenhas medo, irmão Se atrás vem o faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou